Refúgio Diário Mateus Capítulo 9 Mais Milagres e o Chamado de Mateus Introdução O nono capítulo do Evangelho de Mateus continua a narrativa dos milagres realizados por Jesus, demonstrando sua autoridade sobre diversas enfermidades e sobre o pecado. Além disso, destaca o chamado de Mateus, um coletor de impostos, para seguir a Jesus e se tornar seu discípulo. Resumo do capítulo Neste capítulo, Mateus descreve Jesus curando um paralítico, que é trazido a ele por homens que têm fé na capacidade de Jesus de curar. Vendo a fé deles, Jesus declara ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Isso provoca indignação entre os escribas, que questionam a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Para mostrar que tem essa autoridade, Jesus também cura o paralítico fisicamente. Em seguida, Jesus chama Mateus, um coletor de impostos, para segui-lo. Mateus prontamente deixa tudo para trás e segue Jesus. Mais tarde, Mateus realiza um grande banquete em sua casa, convidando outros coletores de impostos e pecadores, o que provoca críticas dos fariseus, que questionam por que Jesus escolhe comer com pessoas consideradas pecadoras. Jesus responde que ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, não os justos. Enquanto Jesus fala com os discípulos de João Batista, ele é questionado sobre o jejum. Jesus responde que enquanto ele estiver presente, os discípulos não precisarão jejuar, comparando sua presença com a de um noivo em um casamento. Ele também ensina sobre o perigo de se colocar remendos novos em roupas velhas e de colocar vinho novo em odres velhos. Jesus continua realizando milagres, curando uma mulher com uma hemorragia e ressuscitando a filha de um líder da sinagoga. Sua fama se espalha por toda a região e as pessoas o glorificam pelo poder que ele demonstra. Conclusão do capítulo O nono capítulo de Mateus destaca a autoridade de Jesus sobre o pecado e sobre as enfermidades, demonstrada por meio dos milagres que ele realiza. Além disso, destaca o chamado de Mateus para seguir a Jesus e a resposta pronta e radical do cobrador de impostos. Este capítulo enfatiza a missão de Jesus de chamar os pecadores ao arrependimento e sua capacidade de perdoar pecados e transformar vidas. Música Música Obrigado.